Música Vieta não vale nada, não adianta de vir Música 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 Na porta ela não passa, uma gordura se transforma Os olhos dela comigo, já não parece uma grama Música Vieta todas as cadeiras, já quebrou-se juntas com Música 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 Quando ela desce uma roupa, desce da desculpa É canto como desce da espalda e pantalho Um passarinho, o corpo dela aparece, e o fico de cavalinho. Eu mandei ela pra fora, pra fazer uma estação, aludei um vão cavalo, pra fazer uma sentação. E passou a temporada, na fazenda do cimão. Eu mandei ela pra fora, pra fazer uma sentação, aludei um vão cavalo, pra fazer uma sentação. Eu vim correndo a cavalo, e seu tempo não percebeu, o resultado não importa, foi isso que aconteceu. Eu, com a gordura montou, um cavalo mais despeu. A gordura montou, um cavalo mais despeu. Obrigado.